Eram quatro, cai pra três, vai pegar mais um AKT, vai pegar mais um action, vamos ver. Sobrando apenas o Matt, ele vem pra cima, o Matt garante a eliminação, mas o AKT só viu. Então, ali do Lucão e o AKT lá atrás. Quebrando toda a vantagem que a Lua tinha. Nesse round, o Matt tenta, o round ainda é possível, vai fazer a entrada, conseguiu a eliminação. E agora, por onde tá no Torino e vai direto? Ele vai direto, Itaba! Conheço o chat, vou ter que ir na moral. Tá aí, já vim buscando, a FLC faz a entrada, consegue a eliminação, o Kurt. Mas olha o Du, falamos dele agora há pouco. Fopiste, quem fica com aqui o Du aparece, mas meu, acho que foi a FLC que desceu ali. Olha só o trem, olha o trem vindo entrando, tá indo, vai precisar ser super contato. Mesmo que a eliminação do T chega, faz o seu bloqueio, olha só o do T, meu Deus do céu, trescado do T, pode pintar a quarta eliminação. Ficou sem bala e ele foi eliminado, Du, chega mais um, Novaes com double kill, garante eliminação pra cima de Du, pra cima de Matthew. Lá vem KN, eliminado por DCS, tudo nas mãos de Fopiste, pra ver se ele garante as duas. Vou ver, Fopiste, vai ser pego de lado, ele gaja o primeiro, consegue a primeira eliminação. Lá vem KN, vacilo, acabou. HB está sendo o Open, já nesse apelo na trocação de Fopiste, o Midi não consegue a eliminação. Ele só acaba com a partida, ele acaba com a partida. Equipe da Run de V para tentar ganhar, sobrando a pedaça, oul! Marcando o boob set da Matt, tira a cara. Todo mundo com o Bles, no HP, assim, sendo igual. Olha o Kaede, leva o primeiro, o locão, leva o segundo. O Kaede, cara, que o jogo que o Mathe tripple. O triple kill do Caeri. Vamos ouvir a sua eliminação. Match point nas mãos da Ruth. Quando é que há, com certeza esse primeiro kill aí estabilizou a equipe da X-Dance. Nossa, Ruth já, Ruth já, Ruth já. Ele já segurou o primeiro, vamos ver, segurou o segundo. Tá com muita, tenta buscar a terceira eliminação. Jogador desenvolvido pra cima, ele vai trabalhar aquela bang. Tenta se reposicionar, é um triple kill dele. 7x1 aí, o lendário mais uma vez fugiu. A equipe da X-Dance tentou trabalhar mais uma vez rapidamente. Olha, olha só isso, gente. Ai, que legal, velho. Olha o que fez agora, movimentou rápido a equipe da X-Dance. Não, não, não dava entender o que que acontece ali. O Ick conseguiu, devolve! Elevância que estava sendo realizado. Chega o Ick, meu amigo, garante. Ali é, tem dois jogadores ali na varanda. C4 também está na varanda, situação um pouco mais complicada. Ali pro Ick, ele vai trabalhar, jogou a bang. O Ick, fica ali no pixel, já avistou o primeiro, consegue a eliminação. Caciu do Harry, será que vem? Tomou a bang na cara, vem o ali. A granada, ele fica se esperando, vem posicionado. Vai conseguindo fazer o pegue da C4, vai fazer o plant. O jogador já vai aproveitando. Em curta, o Boris pode garantir a eliminação. Vão entrar pra dentro, o moveset da A. O Ick está marcando o moveset da B. Já consegue o FLC, um double kill. Vai tentar buscar, consegue a tripla eliminação. Isso é uma família, velho. Tá aí, FLC consegue a eliminação. Pra cima do Rio, os jogadores, um vindo com tudo. Será que vem o match point do Tarris? Conseguindo a eliminação do C4 do Fefe. Lucão e AKP devolve mais óleo, Tarris tentando um double kill. Triple kill do Tarris agora. Fazer mais uma execução, olha lá. Estamos vendo agora a entrada, Miljas. Trabalha aquela bang. Se fosse assim, tá aí. KN, na bundinha, tá ali, ó. Miljas consegue a eliminação pra cima do Boomer. Ick devolve pra cima do Popishi. Fica ali no ponto, olha o Ick garantindo um double kill. Ick garantiu o triple. Pega os dois jogadores que estavam bem meados. E com isso, a equipe da Ice consegue o seu primeiro round.